Olá, sobreviventes! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou ótimo. E hoje o dono do canal sou eu. Por isso, quem mais daqui sou eu, e hoje a entrevistada é Ari Moraes, com vocês. Oi, amores! Eu dei a liberdade de deixar ele conduzir esse programa. Não sei o que ele vai fazer. Estou meio preocupada. Um jogo de palavras. Vou te falar palavras e você me responde o que vem na cabeça. Ok? Tá bom, vambora. Vamos lá. A musa heróica que você fala tanto. A musa heróica, sei lá, ela foi a minha salvação. Você sabe do momento que eu passei no ano passado. E foi uma inspiração. Mãe. A minha mãe é muito divertida, muito louca. Eu acho que ela me dá essa segurança de eu poder ser a louca que eu sou. Lugar. Lugar. Meu quarto. Amigos. Sem eles, eu não sou eu, né? Porque tem que ter, tem que ser os loucos que completam a minha loucura. Casa. Casa. Ah, é um lugar de ir, né? Passei o dia inteiro no muvulco. Tem que ter esse lugar de sossego. Improviso. Eu não vou fazer improviso. Eu acho que é um lugar onde eu posso... é um lugar libertador. Medo. O medo... Eu poderia falar que é um medo de não conseguir realizar os meus objetivos e sonhos, mas eu acho que o meu medo maior é não ter a minha avó a malha por perto. Eu acho que esse é o meu medo. Fortaleza. Cidade ou Fortaleza... Fortaleza interior. Ah, é Fortaleza interior? Sei lá. Jesus e Deus, porque eu busco muito eles. Frustração. O que eu já tive ou o que eu vou ter? Ou se eu ficar... O que te deixa frustrado? Ah, tô deixando frustrado. A pessoa, eu mando a mensagem pra pessoa não responder ou responder só depois de um dia, dois dias, que eu nem lembro mais. Desejo. Eu e o crush. Uma praia deserta. Estarural. Porto Seguro. Te deixa de pé no chão. Conversar com a minha avó, Amália. Ela me dá muita confiança. Viagem. Estados Unidos. Quero muito. Estados Unidos. Quero entrar. Eduardo. Ai. Meu melhor amigo. Eu acho que... Eu vou começar a chorar. Eu... Ah, eu amo muito você. Pronto. Não sei. Você sempre foi um pai pra mim. Então... Era pra chorar? Obrigada. Próximo. Deus. Meu tudo. Vou amar. 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 Deus é meu tudo. E minha avó... Eu respirar. Estamos aí. E a gente foi o momento onde você está vencendo mais um pouco de arir. E agora é a palavra com você. Gente, muito obrigada. Fiquei muito emocionada. Acho que foi o quadro que eu mais me emocionei. Meu sobrinho está ali na janela. E é isso. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilha. Comenta aqui o que você achou. E é isso. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 And it feels like it's getting hard to breathe And I know you feel like dying But I promise we'll take the world to its feet Ooh, I won't dance Bring it to its feet Ooh, I won't dance And I'll rise up, I'll rise like the day I'll rise up, I'll rise unafraid I'll rise up, and I'll do it a thousand times again